Baga E não deu, ah Só correndo, só correndo Não tem ninguém, não tem ninguém Tá subindo aqui, tá subindo aqui Tem ninguém na nossa, tem ninguém na cabine Tem ninguém na cabine Puxei, puxei a sala da cabine Tem ninguém Achei, achei, achei Vem, entra na cabine, entra na cabine Vem, entra na cabine, cara Vem, vem, vem Vem na cabine, vem na cabine Vem na cabine aqui Vem na cabine aqui Morri, morri, morri Morri, morri, morri Na cabine, na outra cabine Tem cara Tá É baixo Tá me luteando, tá me luteando Tá me luteando Tá Tá não, tá não, tá não, tá não Luteou, 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 vem rápido, vem rápido, vem rápido Eu acho, eu acho Ele tá dentro da cabine? Sim, dentro Isso Não T忌 Tá Mata aí Aí, porra Aí, porra Eu te amarei Eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei você me tirava, Viado Oh, my, Deus Elis April